Olá, turminha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje já é sexta-feira. Oba! Estamos finalizando a nossa semana de aula. Também estão chegando as nossas férias. Olha aí que coisa boa, que alegria, né? Estamos finalizando o nosso semestre, certo? Então, para finalizar, nós vamos finalizar hoje com a nossa aula de ética e a gente vai continuar falando sobre os nossos últimos assuntos, né? Que a gente começou falando sobre Buscando a Paz e hoje a gente finaliza com esse assunto. Estou aqui compartilhando com vocês o slide. Nossa aula de hoje de ética e cidadania, a gente vai estar encerrando, né? Falando sobre Buscando a Paz. Você encontra-se na página 61 a 65. Então, vamos lá. A Paz, ela pode ser definida como um estado de tranquilidade e calma. Outras definições de paz, né? Se referem a situações de conflitos ou contextos de violência, que envolvem o fim ou ausência de guerra. Assim como mostram, né? Os acordos ou tratados que servem para acabar com a situação desse tipo. O mundo vive hoje, né? Em momentos tensos e dramáticos de violência. Mas se procurarmos, né? Na história da humanidade, em todas as épocas de civilização, encontraremos guerra. Vítimas, muita violência, escravidão, briga pelo poder, né? Então, hoje, a gente consegue ver muito, né? Esses riscos de violência. Hoje, as pessoas, elas não pensam mais no próximo, né? Não pensam, né? Em, digamos assim, ver que situação vai estar, né? Após uma discussão, um conflito. Então, quando dois não querem, né? Dois não brincam, dois não brincam, né? Então, hoje é difícil não querer brigar, não querer discutir. Hoje, as pessoas, né? Querem estourar nos meus direitos, né? Tudo bem. Mas hoje temos que ter uma reflexão, né? Temos que ter um cuidado, né? Para evitarmos, né? Essa violência, evitarmos as brigas, né? E assim a gente vai seguindo. A busca pela paz, né? É a reivindicação pela não violência, né? Sempre continuarão isso que elas dizem. E não vamos nos acomodar e deixar por lá, né? Então, sempre devemos buscar essa paz, né? Estar buscando, procurando, né? Esta paz. É muito importante isso. O mundo precisa de paz. A sociedade planetária, né? Está cansada das notícias violentas. Então, hoje em dia, por causa do diálogo interreligioso e um grupo considerável de cidadãos que consiste, né? E que são instituições responsáveis por promover a paz, né? Então, hoje, a sociedade em si, ela precisa dessa autoreflexão. Ela precisa dessa busca pela paz, né? E sozinhos nós vamos conseguir? Não, sozinhos nós não iramos conseguir. Nós precisamos uns dos outros, né? Para ter essa paz. Então, vamos ter consciência, vamos buscar, né? A ter essa consciência. Conversar mais. Ouvir mais. Eu acho que isso também é importantíssimo. Porque não só falar, mas ouvir também, né? Quando nós ouvimos, nós estamos vendo o lado do outro também. Não é verdade? Então, nós temos que valorizar, valorizando a vida, a paz no mundo, a gente que faz. Então, essa paz, quem é que faz? Nós. Por isso que na aula passada, a gente até cantou uma textilha de uma música bastante conhecida, Que diz assim, só o amor, tudo que já se fez, a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quem é que pode mudar com o amor? E esse amor é a gente que decide. Eu decido amar o meu próximo, né? Eu decido amar os meus irmãos, os meus amigos. E essa paz, né? Ela vem dentro da onde? Vem dentro de nós, né? Essa paz está em nós. Então, nós devemos buscar essa paz, na verdade. Então, juntos, nós vamos vencer e conquistar essa paz. Então, colocar-se no lugar do outro, né? Promover o diálogo, a amizade. Valorizar o que cada pessoa tem de positivo. Administrar os problemas com atitudes de respeito e gentileza, né? Não se calar diante da injustiça, né? Não responder à violência com violência. Interessar-se pela comunidade e ajudar ao próximo, né? Então, dessa forma, nós vamos conseguir estar vivenciando essa paz, né? Estar com esta paz. Então, isso é muito importante. Então, a gente vem até falando nas aulas anteriores, né? Em relação a isso, né? A cultura da paz, a construção dessa paz, na verdade. E a construção dessa paz é um órgão que ele ajuda, né? Ajuda em quê? A conversar com as pessoas, a ter um diálogo, ter mais respeito com as pessoas, né? Saber também os direitos humanos, né? Isso tudo, eles têm um propósito. E a proposta da cultura da paz, né? É buscar alternativas e soluções, né? Para estas questões que afligem a humanidade, né? Como um todo. Então, não se foca na questão da violência, mas na paz. Como um estado social de dignidade, onde tudo possa ser preservado. E principalmente respeitado, tá? Então, é muito importante lembrar que para construir uma sociedade mais humana, né? É fundamental que cada um comece por si mesmo. E faça a sua parte por meio de uma mudança de atitudes, valores e comportamentos que visem a construção de um mundo mais justo, né? E melhor de se viver. Medidas para difundir a cultura de paz no cotidiano. Então, que atitudes eu, como ser humano, como cidadão, né? Eu devo ter para melhorar a vida em sociedade. Estar mais perto, né? Um dos outros. O que eu devo fazer? Respeitar a vida. Não só a minha, mas a do meu próximo também. Rejeitar a violência. Quer dizer, não influenciar cada vez mais a violência, mas sim evitar, né? Mas eu estou certo? Sim, muitas vezes nós estamos certos. Mas para evitar uma violência, para evitar uma briga, a gente, ó, se afasta, né? Então, a gente vai estar evitando a violência. Ser generoso, né? Ouvir para compreender. Aquilo que eu disse para vocês. Quando nós estamos ouvindo o nosso próximo, né? Ouvindo o outro, a gente vai compreender melhor. Entender melhor. Preservar o planeta, né? Redescobrir a solidariedade, né? Buscar esta solidariedade. Então, isso nós buscamos através de quê? Através do diálogo, do amor, da conversa, da união. Então, aqui, também lá na página 61... 61, não, desculpa. 71 e 72, né? Tem, assim, 64 maneiras de praticar a não violência. Olha aí, ó. Você sabia que, para criar o mundo pacífico, devemos aprender a praticar a não violência, um para com o outro. Por meio das nossas escolhas, as ações, nas interações do nosso dia a dia. Apresentamos, né? Algumas das 64 maneiras de praticar a não violência. Divulgadas pelo Comitê Paulista, né? Para a década da cultura de paz. Primeiro, a oração, né? A oração, vinda do coração, ela pode conseguir que cada, né? Que cada um, né? Possa começar o seu dia, né? Com paz. O sorriso, né? Então, se em nossa vida diária, podermos sorrir, não apenas nós mesmos, mas todos ganharão com isso. Harmonia. Procure não se envolver em nenhum tipo de fofoca. Isso contribui para a harmonia. Hoje, decida ver o bem nos outros, em vez de procurar os seus defeitos. Fazer as pazes, né? Faça as pazes hoje mesmo. Peça desculpa a alguém que você tenha magoado. E seja sincero em suas intenções. E realmente, gente, hoje é muito difícil, né? Alguém comete os desculpas e não pede desculpa, né? Muito difícil nós vemos hoje as pessoas tomarem essas atitudes, né? De pedir desculpa. O elogio também, né? Sentir-se apreciado ajuda as pessoas a crescerem. Então, elogie pelo menos três pessoas. Hoje, pelas suas qualidades pessoais, conquistas e pela ajuda sólida. Outro também, o testemunho. Aqueles que praticam a não violência não podem fechar os olhos à injustiça e à crueldade. Estamos aqui para sermos testemunhas da justiça e da compaixão. Hoje, esteja disposto a defender a verdade por meio de sua presença, suas palavras e ações. Também tem a educação, né? O conhecimento, ele fortalece com convicção e profunda sua sabedoria e compreensão. Aprenda sobre o poder e não violência. Escolha. Esteja atento hoje a qualquer piada ou comentário que mostre e dê respeito em relação a grupos étnicos. Mulheres ou homens, classes de pessoas e grupos religiosos. Tenha consideração pela dignidade de cada pessoa e escolha não participar de conversas desrespeitosas, tá? Homenagem. Há apenas duas maneiras de viver sua vida. Uma é viver como se nada fosse um milagre. A outra é viver como se tudo fosse um milagre. Hoje, antes de cada refeição, pare para homenagear todas as mãos que trouxeram esse alimento a você e abençoe a terra por sua fertilidade. Então, vamos lá. Com base nisso, nós vamos para a hora da nossa atividade. Só que antes de irmos para a hora da nossa atividade, eu vou ler uma reflexão para vocês, tá? Essa reflexão é muito interessante, gente. Vocês vão amar. O título da reflexão é assim. O Quilo de Paz, tá? É o título dessa pequena reflexão que eu trouxe para vocês. Sentado numa coltrona, em frente à TV, estava o Austin. Até que... Não aguento mais jogar videogame. Todos os dias, a mesma coisa. O Austin é um garoto de 12 anos e mora em São Paulo. Filha de uma família muito rica. Tinha de tudo. Mas não era feliz. Com poucos amigos, sentia falta de algo importante. A paz. Certo dia, pediu dinheiro à sua mãe para comprar algo. A mãe, sem perguntar para quê, entregou-lhe o dinheiro. O garoto entrou numa loja e pediu. Quero um quilo de paz. A balconista, irritada e sem lhe dar atenção, respondeu. Aqui não se vende paz. Passou em outra loja e em um bar e em uma padaria. Depois de andar muito, cansou de ser debochado e voltou para casa. Sentou-se num sofá pensativo. Onde compraria a paz? O toque da campainha quebrou seus pensamentos. Ao abrir a porta, um senhor bastante idoso suplicou. Por favor, meu bom menino. Há dois dias não ponho nada na boca. Não aguento mais estar com fome. Pode me ajudar? Pode me dar algo para comer? O senhor sabe me dizer onde eu posso comprar a paz? Perguntou o menino, ainda preocupado com seu problema. Sim, traga-me algo para comer que eu te digo. Ansioso, mais do que depressa, o óspero foi até a cozinha. Voltou com um prato transbordando-os de comida e um copo de suco de laranja. Sentou-se ao lado do homem, ouvindo atentamente. Olha, meu amigo, existe um dinheiro com o qual podemos comprar a paz. É com o nosso coração. Com o coração, quero dizer, quando fazemos o bem aos nossos irmãos, Hoje, eu sei que você vai sentir muito feliz, com muita paz, por ter me tratado bem, por ter me dado um prato de comida. Sentiria o mesmo se tivesse feito com outra pessoa. É verdade? Perguntou o óspero. Puxa, estou tão feliz só de ouvir o senhor me falar isso. Naquele dia em diante, o garoto repetiu muito sobre aquela conversa e como sentia feliz a ajudar alguém. Continuou praticando o bem e como portuguesa, começou a ter muitos amigos. E pôde confirmar que a paz está dentro de cada um de nós. Basta cultivá-lo. Se deseja o bem, faça o primeiro. Se busca a paz, doe a primeira. Se quer ser feliz, faça felizes os seus. Só assim receberá tudo, tudo do nosso amigo e bom Deus. Então, com uma reflexão que eu trouxe para vocês, para que vocês venham a entender que a paz não está no lugar, no ambiente, está dentro de você mesmo. Então, que você possa cultivar esta paz. Então, vamos lá para a atividade. Na página 73, tem assim, como se cultiva a paz? Vai responder. Leia estes pensamentos e escreva o que você entendeu sobre cada um. Olha aqui. Só se ver bem o coração. O essencial é invisível aos olhos. Você vai escrever o que você entende desta frase. A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca. Segunda frase. A paz vem de dentro de você mesmo. Não procure a sua volta. Agora crie a sua própria frase sobre a paz. Página 74. Pesquise os símbolos da paz e seus significados. Ilustre com figuras e desenhos e aproveite e crie o símbolo da paz. Então, você vai desenhar o símbolo que realmente representa a paz. E depois você vai desenhar o seu próprio símbolo da paz. Então, gente, aqui encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo a vocês boas férias. Deus abençoe vocês cada vez mais. Estou aguardando vocês ao retorno do nosso segundo semestre. Então, até em breve.